O curso deste ano foi bastante animado e levou criatividade mais uma vez para a avenida. Mas teve muita gente também que estava de olho na premiação oferecida pela prefeitura. Este ano, sem dúvida alguma, uma das principais atrações do curso foram os paredões de som. Mas a edição levou ainda 28 caminhões que concorreram ao prêmio de 48 mil reais. As premiações foram divididas nas categorias de mais animado, mais criativo, mais original e mais estranho. A entrega dessa premiação foi no Palácio da Música, que foi dividida em 10 mil reais para cada categoria. Na categoria mais animado, o prêmio foi para o caminhão Fubica Elétrica. Contemplado com a premiação de 10 mil reais, o caminhão Fubica Elétrica. O mais criativo foi o caminhão Navio Cruzeiro. Navio Cruzeiro, com o tema Fulhões, concorre. Na categoria mais original, o caminhão Salva Vidas ganhou o prêmio. Salva Vidas! Caminhão Salva Vidas, vença da categoria original. Já são cinco anos que a gente coloca o caminhão na avenida. Sempre fica ali entre os cinco primeiros colocados e essa é a primeira vez que a gente ganha em primeiro lugar. Mas a gente trabalha o ano todo, sete meses, preparando o caminhão, para a gente fazer um bom desfile na avenida. E a gente foi agraciado com a prefeitura com esse prêmio. O sentimento de dever cumprido e a gratidão a todos os parceiros. Desde a Polícia Militar, a Fundação Municipal de Saúde, o Corpo de Bombeiros, a esse então, os órgãos todos envolvidos. Que realmente já tem o know-how de fazer esse pré-carnaval de Terezinha. E o sucesso nós devemos partilhar. Principalmente com essas instituições, em especial para o povo da nossa cidade. Que gostam do pré-carnaval e aqui é uma promessa. A vontade de fazer do próximo ano é o melhor, mais bonito e mais organizado. A vontade de fazer do próximo ano é o melhor, mais bonito e mais bonito e mais bonito.